1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Amor, te acolôo em meu coração Te acolôo em meu coração Aida! 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 Vai eu tenho besta amor, te acolo no meu coração Te acolo no meu coração Vai eu tenho besta amor, te acolo no meu coração Te acolo no meu coração Te acolo no meu coração